A rivalidade já foi, mas era uma rivalidade boa, que os espectadores gostavam bastante, mas não é quem gosta do Cristiano, não tem que odiar o Messi ou vice-versa, porque são os dois bons, ou muito bons, que mudaram a história do futebol e continuam a mudar, e somos respeitados em todo o mundo, acho que isso é o mais importante, e ele está a fazer o seu caminho, como eu faço o meu, independentemente de jogarmos fora da Europa, ele tem feito bem, por aquilo que eu tenho visto, e eu também tenho feito as coisas bem, e é continuar, o legado continua, mas a rivalidade não, eu não vejo as coisas assim, porque até já disse algumas vezes, compartimos muitas vezes o palco, 15 anos, e acabamos por ser, não digo amigos, porque nunca jantei com ele, mas somos colegas de profissão, respeitamos muito a mente.